E aí galera, beleza? O que eu falo? Coeira! Então, eu tô começando na primeira partida do podcast com vocês, né? Então eu já tenho algumas coisas que eu não consegui jogar esse gravador aqui todo. Ah, só tô diminuindo os jogadores. Ah, eu tô esperando. Tá, essa é a minha primeira partida, gente. Ah, não. Essa, não, é... Esse mapa eu odeio. Cavaleiros promete. Não tem a ver com cavaleiros. Ah, é medieval. Entendi. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, quem joga fogai, me ajuda a colocar o meu nome aqui de verdade e que eu sou um sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A galera atrapalha. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tá, isso ficou legal E aí E aí Então foi isso galera, desculpa o vídeo se curto Mas se vocês querem mais vídeos Deixem nos comentários Se você quer ativar E... Ou deixe 10 likes Não like Beleza, fiquei falando aqui E tchau Até amanhã